Nós estamos muito felizes de anunciar hoje a oferta de um serviço de vanguarda para o viajante internacional. Aquele passageiro que vai ao exterior, que busca regularidade, poderá fazer sua declaração através do sítio da Receita Federal, antes mesmo do embarque para o país, inclusive com a possibilidade do pagamento dos impostos, se for o caso. Isso permitirá uma agilidade ao chegar ao país com o serviço expresso. Esse é um serviço de vanguarda, que já está disponível através do sítio da Receita Federal, www.edbv.receita.fazenda.gov.br, mas também estará disponível em breve através de aplicativos para smartphones e tablets. O sistema já pode ser acessado hoje, através de conexão internet, nos aplicativos de smartphone e tablet. O senhor enfatiza a vantagem da rapidez, mas tem também o outro lado, que é o aumento do controle. O que nós vimos não é só a questão do controle. Todo o trabalho da Receita Federal é de tentar levar as pessoas, os contribuintes, à conformidade. E uma das alegações de passageiros era que o prazo e a demora para que ele pudesse se regularizar dificultava que ele buscasse a regularidade. Com esse sistema, ele poderá buscar sua regularidade. O passageiro que não quer se manter de uma forma irregular poderá fazer sua declaração com todo o conforto e ter um tratamento de qualidade ao chegar na Receita Federal. Está mais garantido que ele não vai ser parado na hora lá da chegada? Se ele fizer sua declaração adequadamente com o recolhimento dos impostos, já teremos um sistema que permitirá uma análise de risco e, obviamente, um tratamento de qualidade para esse passageiro. Mas, assim, ele não vai ser parado? Não. Alguns ainda poderão ser parados a partir de um sistema de gerenciamento de risco que estará em funcionamento. Mas será um sistema muito mais célebre do que é hoje. O sistema está substituindo duas declarações em papel, que é a declaração de bagagem acompanhada e a declaração de porte de valores. Então, nós estamos unificando todo o controle do viajante em um único módulo. A expectativa é que tenha também um módulo de anuentes, onde os demais órgãos de controle, como a Visa e Vigia Agro, possam interagir diretamente no sistema e aí dar suas licenças para importação de produtos controlados. Vai ter menos gente sendo parada? A expectativa é que tenha muito menos gente sendo parada através do sistema de gestão de risco, um melhor controle do processo de trabalho e, portanto, um serviço de melhor qualidade. Eu queria registrar que esse sistema é um sistema de vanguarda no mundo. Nós não temos conhecimento de nenhuma outra administração que tenha introduzido a possibilidade de declaração de bagagens de viajantes através de um sistema online pela internet e com a expectativa de, muito em breve, ter através de aplicativos disponíveis em tablets, que permitirá, inclusive, o preenchimento durante o voo para o país. Quando você fala de gerenciamento de risco, você fala de um sistema que já existe, que está sendo constantemente aperfeiçoado através desses anúncios que a Receita tem feito? A Receita Federal sempre adotou a técnica de gestão de melhoria contínua. Nós estamos, cada vez mais, nos aperfeiçoando para oferecer um serviço de qualidade. O gerenciamento de risco já acontece hoje nos aeroportos do país, através de um sistema de troca de informações, inclusive com administrações aduaneiras de outros países. O que o sistema permitirá agora é uma plataforma tecnológica com ferramentas de gestão, inclusive de troca de informações e uma pré-seleção, inclusive, de passageiros de interesse. Secretário, quem não fizer online a declaração, corre mais risco de ser parado? Obviamente, ao dar um tratamento celere aos passageiros que buscam a regularidade, a própria fiscalização poderá se dedicar aos demais passageiros que não buscam a regularidade. Então, nós recomendamos que aquele passageiro que, eventualmente, tenha superado sua cota, faça a sua regularização através da EDBV. Isso lhe dará tranquilidade e nenhum tipo de transtorno ao passar pela Receita Federal. O papel vai continuar existindo? Nós manteremos o sistema EDBV como facultativo até o final de novembro para o modal aéreo. A partir de então, será obrigatório. E para o modal terrestre, até 31 de março do próximo ano. Depois de março, não vai ter mais papel? Depois de março, não terá mais papel. Nem porto, nem aeroporto, nem ponto de fronteira. E essa lista antecipada de passageiros? Isso quer dizer que as companhias aéreas vão passar essas informações para a Receita Federal? Hoje, as companhias aéreas já são obrigadas a apresentar informações dos passageiros que estão sendo transportados nas aeronaves. O que nós estamos desenvolvendo é como capturar isso de uma forma eletrônica e um sistema de gestão de risco que permitirá uma atuação ainda mais sólida e consistente em todo o país. Como, por exemplo? Através de troca de informações internacionais, cruzamento de dados, a identificação de passageiros frequentes, informações a respeito das bagagens. Ou seja, nós temos aí um conjunto de dados que permitirá uma atuação cada vez mais eficaz da Receita Federal. Então, a companhia não vai só avisar o nome, mas também qual a bagagem que essa pessoa está levando? A companhia aérea passará todos os dados que são disponíveis, tanto na questão da identificação dos passageiros como no que diz respeito à reserva do bilhete e ao próprio embarque. Quantos quilos eles estão levando? Isso daí faz parte do conjunto de dados. Você poderia falar um pouquinho sobre como é o mecanismo na internet? A pessoa tem que informar que tipo de coisa para fazer a declaração? Não tem, por exemplo, como é a apresentação das notas fiscais? O sistema é bastante amigável, ele é simples de navegação, ele está disponível no site que eu mencionei. Basicamente, as informações são as mesmas das que constam hoje na declaração de bagagem acompanhada. Nós iniciamos agora em português, mas teremos também vários outros idiomas, em inglês, francês e espanhol. E, portanto, será um sistema de fácil utilização e fácil interação com o viajante. Tem previsão para os seus dias? Ainda nos próximos dias. Eu não entendi a questão da comprovante fiscal, da nota. O comprovante da nota é, ao fazer a declaração e se apresentar à fiscalização, ele terá um tratamento salary. Se for selecionado para fiscalização, então ele deverá apresentar as notas que comprovem os valores adquiridos. Se a receita não desconfiar, é só apresentar? É só apresentar e ter a liberação dele automática. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí